Coragem e Fé Não permitas que os fortes ventos do desânimo e da descrença espalhem teus sonhos e projetos pelos caminhos onde trilhas teus passos. 5. Sei que na vida há provas e tormentos, porém, se em Deus mantiveres a crença, nenhum mal estará debaixo do teu teto, pois o Senhor te protegerá e te revigorará em todas as tuas lutas, aflições e cansaços. 6. Teu Regedor te pede, através desta mensagem, que tenhas coragem e fé no coração. Assim, os que avançarem contra a tua tenda, contemplarão suas contendas caindo pelo chão. 7. Sim, do mal, arcos e flechas serão quebrados e tu serás exaltado nesta tua humilhação. 8. Se creres, tua alma será agora visitada, pois na terra, mesmo abatida e abalada, pela grande fé em Deus manifestada, jamais fora transpassada e derrotada. 9. Por isso, sem objeções e dúvidas, terá dos céus paz, renovo e consolação. 10. Sim, do mal, arcos e flechas, renovo e consolação. 10. Sim, do mal, arcos e flechas, renovo e consolação. Obrigado.